Oi, tudo bem com você? Eu sou o Bruno Herr, gostaria de falar para vocês que nós estamos trabalhando com curso de tecimento, rabo de cavalo, tela de tic tac, prótese, peruca, material incluso, videoaula e certificado, tá bom? O curso completo custa o valor de 800 reais, três dias de curso das 10h às 4h da tarde. Então você que quer trabalhar com tecimento, dá uma dedinha aqui como que a gente quer esse rapidinho, ó, tecimento da cliente, rápido, prático. Eu já costuro o cabelo há 14 anos, dou curso quase 10 anos, tá bom? E vai ser um prazer imenso receber vocês aqui. A minha loja é no Largo da Misericórdia, número 23, centro de São Paulo, dois minutinhos do metrô 7, tá bom? Então você que quer aprender tecer cabelo, montar prótese, tela de tic tac, peruca, tá bom? Com acabamentos, fechamentos e arrematos também, que é muito importante para você deixar uma ótima qualidade, vem comigo, tá bom? Enquanto isso, filma mais um pouquinho aqui para você ver. Vou fazer a dobra, depois a linha, muito obrigado. Valeu, tamo junto!